O brinquedo que está guardado e você não brinca mais pode ser o novo brinquedo de uma outra criança, trazendo alegria a ela. E o projeto Rebrincar do Fundo Social de Solidariedade vai te ajudar nisso. Você que tem crianças em casa e brinquedos que elas não usam mais, ele pode ser doado para a campanha de arrecadação do projeto. Que é para a gente trazer essa consciência de consumo de brinquedos e dar essa oportunidade para as crianças que não têm essa troca, ver essa troca. E você pode doar qualquer tipo de brinquedo, boneca, carrinho, ursinho de pelúcia, jogos, tudo para a diversão dessas novas crianças. Mas lembre-se, se for brinquedo usado, deve estar em bom estado. E eles também estão recebendo brinquedos novos. E os pontos de arrecadações são as unidades do Fundo Social de Solidariedade. Você pode entrar no Instagram do Fundo Social e também no Facebook da Prefeitura de Itatiba para saber todos os endereços. Faça uma criança feliz nessa campanha de arrecadação do Fundo Social. Pode levar os seus brinquedos para que a gente vá fazer a coleta, a seleção, a análise dos brinquedos, para a gente poder colocar esse projeto que logo vem aí, a gente vai vir com maiores informações, vai vir com a inauguração do projeto. Então a gente pede para a população participar que com certeza o benefício e a troca vai ser muito legal para as nossas crianças, pessoal. Muito obrigada.